Olá, eu sou a missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Você terá que responder se uma dessas três perguntas é certo ou errado. Vamos para o desafio? Primeira pergunta. Betuel é o nome do lugar que Jacó sonhou com Deus? Certo ou errado? Tento. Tento esgotado e a resposta é errado. E a referência bíblica você encontra no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 18 e 19. Não foi Betuel, foi Betel. Próxima pergunta. Jonas ficou três dias dentro da barriga de um grande peixe? Certo ou errado? Tento. Tempo esgotado e a resposta é certo. E a referência bíblica, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Próxima pergunta. Jesus nasceu na cidade de Nazaré, certo ou errado? Tempo. Tempo esgotado e a resposta é errado. Jesus nasceu na cidade de Belém e não Nazaré. E a referência bíblica, evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Se você acertou as três perguntas, parabéns. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste, porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Deus abençoe a todos.